A Secretaria de Estado da Habitação, por meio do programa Cidade Legal, entregou 386 títulos de propriedade para famílias da macro-região. Com isso, essas pessoas passam a ser oficialmente donas de suas moradias antes irregulares. Em Cravinhos, a população do conjunto habitacional Oswaldo Luiz Neto foi beneficiada. O evento aconteceu no Centro de Referência ao Idoso. O secretário-executivo do programa Cidade Legal falou da importância dessa regularização fundiária. Muito importante, porque é o reconhecimento do Estado da propriedade dessas famílias que aguardam esse título de propriedade há mais de 30 anos. Então é um reconhecimento que leva dignidade a todas essas famílias. No município de Dumont serão retomadas obras de construção de moradia que há muitos anos estão paradas e agora passam a efetivamente serem construídas para atender as famílias lá do município que mais precisam.